Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Uberlândia recebe hoje homenagem da Câmara dos Deputados pelos 135 anos de história. Prefeitura viabiliza entrevistas de emprego para mais de mil vagas abertas no Cine Uberlândia. E ainda, Prefeitura promove quinto torneio Futel Festival de Basquete com participação de mais de 150 atletas. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A Câmara dos Deputados realiza hoje, às duas da tarde, sessão solene pelos 135 anos da segunda maior cidade de Minas Gerais. O prefeito Odelmo Leão estará presente na homenagem, que acontecerá no plenário Ulisses Guimarães, na Câmara dos Deputados em Brasília. A transmissão ocorrerá ao vivo pelo canal da Casa Legislativa no YouTube. A homenagem foi motivada por um requerimento feito pela deputada federal Ana Paula Junqueira Leão e é assinado por 52 parlamentares. O município que mais cresceu no estado nos últimos 12 anos, segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Uberlândia chega a mais um aniversário, comemorado no dia 31 de agosto, como destaque nacional constante. Figurando no último ano, nas primeiras posições de ao menos 18 rankings brasileiros, Uberlândia é a décima do país na lista das melhores cidades do Brasil, realizada pela revista Isso É, em parceria com a Alce Rating. Também conquistou o posto do melhor saneamento básico do país pelo Instituto Trata Brasil, entre outros resultados relevantes. E em 2023, continua sobressaindo no mapa brasileiro. Foi apontada como uma das 20 melhores cidades do país em ranking de governança e se consolidou como a mais rápida para abertura de empresas entre municípios de grande porte do estado, segundo a Junta Comercial de Minas Gerais. Quase 3 mil vagas de emprego estão disponíveis por meio do Cine Uberlândia nesta segunda-feira. Mantendo uma política de estimular o mercado de trabalho, a Prefeitura de Uberlândia tem no Cine Uberlândia um importante ponto de apoio a trabalhadores e empresas. O sucesso da iniciativa se reflete nas oportunidades viabilizadas diariamente no Cine Uberlândia. Apenas nesta segunda-feira estão abertas 2.990 vagas de emprego. Desse total, 1.200 vagas estão com todo o processo seletivo sendo conduzido desde o início da manhã dentro do Cine. Na prática, as equipes de recursos humanos de três empresas da cidade estão dentro do Cine já realizando as entrevistas de emprego para essas oportunidades. As entrevistas ocorrem para 94 vagas de trabalho no ramo varejista, 80 para a indústria de alimentos e mais de mil para a call center. Sob gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o Cine Uberlândia auxilia as empresas na divulgação de vagas de emprego, recepção de currículos, realização de entrevistas e até mesmo possibilita que as contratações sejam feitas no local. Para o trabalhador, o Cine ainda instrui sobre como elaborar currículos, direciona para as vagas de interesse e encaminha para cursos de capacitação que são ofertados gratuitamente pela Prefeitura de Uberlândia. Prefeitura promove quinto torneio Futel Festival de Basquete com participação de mais de 150 atletas. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a Futel, realizou neste sábado na Arena Sabiazinho o quinto torneio Futel Festival de Basquete, com participação de mais de 150 atletas de 15 equipes mistas das categorias Sub-11 e Sub-13, de escolinhas e clubes não federados. Todos os atletas receberam medalhas de participação e as equipes do Gabarito Sub-11, Série A, Futel Sub-11, Série B e Praia Clube Sub-13, que ficaram em primeiro lugar, foram premiados com troféus. O evento faz parte do projeto Basquete Campeão, Praça de Esportes, que conta com o apoio do Sistema Martins, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Atualmente, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Futel, tem 303 alunos no basquete, sendo 255 na iniciação esportiva e 48 no alto rendimento. As aulas gratuitas são oferecidas no SESI Gravataz e no TC. Vamos agora a um breve intervalo e na volta tem giro de notícias. Essa é a capa de chuva da Ana, mas podia ser da Cláudia, da Valentina. Ela, óbvio, protege da chuva e também serve para compor aquele look. Mas também é uma capa da invisibilidade, porque às vezes a Ana não aparece na escola. É porque ela é uma dentre quatro garotas que falta aula por não ter absorvente. Por isso, a Prefeitura lançou o programa Cuidado Íntimo. Ele garante acesso a absorventes para alunas da rede municipal inscritas no Cade Único. Esse programa promove a saúde menstrual e garante que isso não seja mais um problema para que nenhuma garota falte à aula. Berlândia está enorme, mas cuidar das nossas meninas deixa nosso coração bem grandão. Moradores do bairro Bom Jesus e imediações poderão usufruir nesta semana dos serviços oferecidos pela Prefeitura de Berlândia por meio do busão social. O veículo ficará até quarta na Praça Alaor Rodrigues da Cunha, com atendimento sempre das oito e meia da manhã às uma da tarde. Entre os serviços disponibilizados estão cadastramento e recadastramento do Cade Único, inscrição no Bolsa Família, orientações para obter benefício de prestação continuada e carteirinha do idoso interestadual. O Procon de Berlândia vai levar o Procon Móvel para três pontos da cidade nesta semana. A partir desta segunda, o serviço itinerante estará até quarta, na Praça Tubal Vilela, com atendimento do meio-dia às cinco da tarde. Na quinta-feira, o veículo estará no Parque do Sabiá pela manhã, das oito da manhã ao meio-dia. Depois, das quatro da tarde às dez da noite, segue estacionado no Parque de Exposições do Camaru, na Avenida Juraci, Junqueira de Resende, 100, onde permanece sempre no mesmo período, até nove de setembro. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição, Vanessa Janotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.